Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos dar sequência à série Um Minuto Vale Muito e mais uma vez começando o exercício das notas graves, só que agora tocando apenas uma vez cada nota. Até chegar na nota Fá. Aqui embaixo, na quarta corda. Aí é só retornar. Se você já praticou os exercícios anteriores, vai ser bem fácil para você fazer isso. Durante um minuto. Vamos lá? Pega o seu instrumento. Um, dois, três, quatro. 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 Isso sempre com a mão relaxada, evite dobrar o pulso, evite encostar no fundo da palma da mão, apenas o polegar aqui atrás, como um ligeiro apoio, e na mão direita, mantenha a mão relaxada, procure deixar o polegar sempre na frente do indicador, evite ao contrário. Põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão é para todos. Legenda por Sônia Ruberti